Olá, amigos Yellow! Hoje estou aqui no segundo episódio do quadro Saiba Mais Yellow. Quero apresentar para vocês o condomínio Caltrain Club, uma excelente localização de Arujá, uma vasta área verde. O condomínio Caltrain Club é conhecido pela sua tranquilidade e segurança. Tem controle facial, portaria 24 horas. Quer conhecer mais esse condomínio incrível? Vem comigo! O condomínio Caltrain Club é um verdadeiro paraíso para quem quer morar com toda tranquilidade e segurança. Toda infraestrutura de lazer que a sua família merece. O residencial Caltrain Club é um verdadeiro refúgio de lazer e conforto para toda a sua família. Com uma piscina incrível para se refrescar nos dias quentes, quadras de beach tennis para os amantes do esporte e uma sauna para momentos de relaxamento, ideal para quem busca qualidade de vida. As crianças podem se divertir no playground, enquanto os adultos aproveitam o salão de festas. A infraestrutura é completa, com academia moderna, espaço mulher para cuidados especiais e quadras poliesportivas que garantem a diversão em grupo. Como um campo profissional para os esportes, redário para momentos de descanso e o prático self-marketing. Tudo isso cercado por grandes árvores imperiais, proporcionando assim uma atmosfera única e acolhedora. Viva o melhor da vida no residencial Caltrain Club. E aí, o que acharam desse magnífico condomínio? Quer saber mais desse empreendimento? Clique no link Saiba Mais e fique ligadinho nos próximos episódios. Vem pra IELA! Tchau! Tchau!